E agora a gente fala de desenvolvimento, pois o IBAMA autorizou a instalação do Porto Central em Presidente Kennedy. Na fase 1 da instalação serão gerados 1.295 postos de trabalho em mão de obra. E devido à necessidade do cumprimento de uma condicionante socioambiental, a meta será de contratação de pelo menos 70% de mão de obra local. E também serão priorizados os fornecedores da região Sul Capixaba e Norte Fluminense, para evitar impactos à infraestrutura e serviços e oportunizar benefícios à população local, em especial em relação aos mais vulneráveis. Com área total de aproximadamente 2 mil hectares, o Porto Central poderá acomodar vários terminais de grande escala ao longo de seus 10 quilômetros de berços e piers. A fase de pré-instalação do projeto foi concluída em 2022. A instalação da fase 1 prevê a construção da infraestrutura portuária necessária para acomodar um terminal de granéis líquidos, incluindo a drenagem do canal de acesso e da bacia de evolução, o quebra-mar sul, um jet e berços de atracação. O Porto Central servirá a grandes empresas dos setores de petróleo e gás, mineração, agrícola e de apoio à indústria offshore, assim como o estaleiro e terminal de container e carga geral, que movimentarão cargas diversas, como veículos, produtos siderúrgicos, soja e fertilizantes, carvão, GNL, rochas ornamentais e entre outros. O Espírito Santo tem uma base econômica diversificada com negócios nas cadeias produtivas, no petróleo e gás, siderurgia e mineração, celulose e rochas ornamentais, e é forte também na agricultura, em especial no café e fruticultura, e nos serviços como a construção civil e a eficiência em transporte de reconhecimento nacional. Localizado no centro do litoral sudeste brasileiro, próximo aos grandes centros de produção, o Porto Central, com até 25 metros de profundidade, com tamanho equivalente a 3 mil campos de futebol, estará apto a receber os maiores navios do mundo, movimentando a economia da região.